Nós iniciamos o simpósio de educação empreendedora no ano 2014, foi a primeira edição. E a partir daí, todos os anos, realizamos normalmente entre setembro e outubro, uma edição do simpósio tratando de tema relevante em relação à educação empreendedora. A proposta do simpósio é ampliar a discussão acerca da importância da educação empreendedora em diversos contextos. Então, desde a primeira edição, nós trouxemos tanto estudiosos, acadêmicos, as universidades e também as escolas que atuam com as soluções de educação empreendedora do SEBRAE. Então, uma forma de trazer a importância e a relevância da educação empreendedora num âmbito ao público, que são educadores, gestores e pesquisadores também que estão ligados ao tema da educação empreendedora. A proposta de hoje era tratar das competências essenciais para a vida. Então, a ideia é que os palestrantes mostrassem e trabalhassem com o conceito de competências, que são aquelas necessárias não só para a pessoa empreender, mas para ela transformar a sua própria atuação na sociedade, no meio em que vivem e também para empreender, se quiserem ser empreendedores. Então, nós tivemos vários convidados. Uma das convidadas muito especiais foi a Ellen McCallum, que veio da Bélgica, que está envolvida com o método Entrecomp de competências empreendedoras. Então, eles participaram de todo um processo conjunto de construção desse método Entrecomp para avaliar e direcionar a utilização dessas competências empreendedoras e estão difundindo isso pela Europa e outros países também. Depois, nós tivemos uma palestra com a professora Sandra Korman, que é ligada ao FRJ e à PUC do Rio e que veio falar também sobre por que inovar e empreender, tratando muito do tema dos dilemas dos jovens, quando tem que decidir entre seguir uma carreira numa empresa ou decidir se querem ser empreendedores, seus próprios patrões. Os dilemas que eles enfrentam ao sair do ensino secundário e entrar na faculdade, depois na nova transição, quando saem da faculdade, tem que ingressar no mercado de trabalho e como é todo esse processo decisório e de autoconhecimento deles e de tomada de decisão sobre o que fazer das suas próprias vidas. Depois, tivemos o professor Modesto, Seara Vazquez, que é hoje reitor de 10 universidades no estado de Oaxaca, que é um estado de baixo índice de desenvolvimento humano. E ele participou, nos últimos 30 anos, da história de construção dessas universidades e da transformação da realidade local a partir do conhecimento e de tudo o que ele aportou com a construção dessas universidades. E depois tivemos um painel sobre a inovação na educação empreendedora, onde falou o professor Jaerso, que é coordenador aqui dos cursos da ESE, falou a Lilian, lá do Centro Sebrae de Educação Empreendedora, também veio contar um pouco sobre os projetos do centro e como eles têm atuado nesse tema nos últimos anos. A professora Rosemary Lopes, que também é uma especialista em educação voltada ao empreendedorismo, esteve ligada à Fundação de Centros Empreendedores, tem uma trajetória também bastante conhecida e respeitável no tema. E no painel final, nós reunimos novamente o professor Modesto, a Ellen e a professora Rosemary, para que eles fizessem o fechamento do evento, pudessem tirar as conclusões sobre como essas competências, que os jovens, ou os alunos, ou os empreendedores precisam tanto trabalhar para que eles possam, hoje, amanhã e daqui a alguns anos, na sua trajetória como pessoas, como empreendedores, possam seguir de uma forma mais acertada, seguir os seus caminhos de uma forma mais acertada. Legenda Adriana Zanotto